Quem conhece o nosso Rio Grande Sabe a força que a gente tem A coragem que faz história O trabalho de um povo de bem Nosso voto é com coerência É no compromisso de coração É Paulo Paim no Senado de novo É a nossa voz nesta eleição 131, nosso voto é assim Sou Rio Grande, São Paulo Paim 131, nosso voto é assim Sou Rio Grande, São Paulo Paim Sua luta é pelo cidadão Dos idosos aos jovens de toda a nação Fez nosso Rio Grande ainda mais importante Vamos com Paim, juntos adiante 131, nosso voto é assim For um Brasil mais justo é preciso Rebeldia e simplicidade Para ouvir o que a gente precisa Lutar por nossas necessidades 131, nosso voto é assim 131, nosso voto é assim Sou Rio Grande, São Paulo Paim E aí 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 E aí